Eu costumo dizer que se você quer ser melhor, você tem que treinar com os melhores. Então nós passamos por treinamento, desde a época do Garra, a gente passava por treinamento com uma das melhores polícias, grupos especializados aí, de polícia civil do país, que é o GT3. Fomos treinados pelo GT3 na época do Garra. Sensacional. Os caras são, sabe, fora do comum. Fomos pra questão do CIT aí, pra fazer parte do Romul. Passamos pelo batalhão de Rotam, batalhão do BOP. É mesmo? Sim, passamos pelo exército pra fazer treinamento. Fizemos treinamento com a polícia penal, fizemos treinamento com guardas de outros locais. Os nossos instrutores, algumas pessoas não sabem disso. É o que eu te falei, muita gente fica conversando em potoca, em redes sociais, essas coisas. Tem instrutores nossos, nosso centro de formação hoje, pra você entender a evolução, que eles têm formação com a SWAT. Eles foram nos Estados Unidos treinarem, se formarem lá, né? Pegarem qualificação como instrutores pra trazer pra cá. Então hoje, de uma situação que nós saímos lá de 2005, né? Quando fizemos o concurso, que nós usávamos camiseta branca, calça jeans e o tênis a gente mesmo comprava. E uma tonfa do lado e um contra-cheque impresso que servia como funcional pra falar onde você trabalha. Nós temos hoje instrutores formados na SWAT. Armamento de ponta. Viaturas todas locadas. Um plano de carreira que, se eu não estiver enganado, eu vi meu comandante, foi nesse dia pra trás, ele é o melhor, o melhor plano de carreira das capitais e o terceiro no geral. Se eu não estiver enganado, é exatamente isso. Ele é o melhor das capitais e o terceiro no geral. Tanto que eu falo que a questão de sair de tal de concurso aí, eu quero só assistir. Como é que vai ser essa briga aí? Como a gente tem a mudança, vai ser briga de pitbull enraivado. Porque a concorrência vai ser muito alta. Muito alta. E aí